Uma moeda virtual, o Bitcoin, está ganhando cada vez mais adeptos em diversos países. Em Nova York, já até Barca aceita esse tipo de dinheiro digital, que não é controlado por nenhum banco central, mas por criptografia. Imagine um mundo sem dinheiro, sem bancos, as transações financeiras feitas sem intermediários. Bem-vindo ao mundo do Bitcoin, uma moeda digital que a cada dia ganha mais adeptos. O primeiro passo é se cadastrar em alguns dos sites que oferecem o serviço na internet. Depois, criar uma conta com um código pessoal criptografado. O passo seguinte é comprar a moeda. Todo o dinheiro fica guardado no computador pessoal de cada um. Em Nova York, já existe um local, bem ao lado da Bolsa de Valores, exclusivo para negociar o Bitcoin. Todo dia, um novo país entra no sistema, diz Austin Alexander, diretor do Bitcoin. Outra forma de conseguir o Bitcoin é aceitar a moeda digital de quem paga por produtos e serviços. Em alguns bares de Nova York, já é possível pagar a conta usando o Bitcoin. E é muito fácil fazer isso. Basta ter um celular à mão. E neste bar, ainda há uma outra vantagem. O cliente pode acompanhar, minuto a minuto, a variação do valor do Bitcoin. Por uma tela. Neste momento, um Bitcoin vale 944 dólares. É só pedir a bebida, aproveitar a noite. E na hora de pagar, apresentar o celular com o seu código pessoal criptografado. O seu celular faz a leitura do código do dono do bar. E você transfere imediatamente para ele, em Bitcoin, o equivalente a 9 dólares. Duas cervejas. A moeda criptografada veio para ficar, acredita o dono do bar, Mike Jammus. No Canadá, já existem caixas eletrônicos que fazem o câmbio do dólar para o Bitcoin. Queremos que o Bitcoin seja acessível para a mãe, a avó, para todo mundo. Afirma Shane Mackie, fundador de um site especializado no assunto. Em setembro de 2013, um Bitcoin valia 120 dólares. Três meses depois, estava valendo 1.147 dólares. Um ganho impressionante.